Welcome to our Focus Training Session, FTS. Agora vamos estudar a lição 12, que trata do tema At the Hotel. É muito importante você ouvir e repetir várias vezes os diálogos e o vocabulário de cada lição para aperfeiçoar sua compreensão e pronúncia. O inglês tem fonemas que não são utilizados na língua portuguesa e que só aprendemos quando ouvimos e repetimos com frequência. O FTS é uma das ferramentas que a Focus Idiomas preparou para tornar o seu aprendizado ainda mais eficaz. E é sempre bom lembrar que a disciplina para seguir o planejamento de estudo que você fez em sua agenda é o que traz a eficácia para o seu aprendizado. Agora vamos à lição. Vocabulary Vocabulário Balcony Varanda Front desk reception Recepção Room key Chave do quarto Ice machine Máquina de gelo Suitcase Mala Luggage Luggage Bagagem Bagagem Lift or elevator Elevador Bill Conta Air conditioner Ar-condicionado Ar-condicionado To sign Assinar Signature Assinatura To check in Registrar-se no hotel To check out Registro de saída do hotel To request To request Pedir, solicitar Chambermaid Camareira Camareira Porter Porter Porteiro Bellboy Mensageiro Single room Quarto de solteiro Double room Quarto de casal Guest Hóspede To make a reservation Fazer uma reserva To book Reserve a room Reservar um quarto Room service Serviço de quarto Wake up call Chamada matutina A room with a view Um quarto com vista Mountain view Vista para montanha Sea view Vista para o mar Grammar I would like to reserve a hotel room No problem Can I have your full name, please? Ok My name is Patricia Salles Ok How many days are you staying, Ms. Salles? I'm planning to visit Orlando from Friday, May 14th, until Monday, May 17th How much do you charge per night? Our room rates are $80 per night Is that ok with you, Ms. Salles? That price is good Great Would you prefer a smoking or non-smoking room? Non-smoking, please Would you like a king-size bed in your room? Not really A double bed is fine Right, Ms. Salles Can I have your phone number to confirm your reservation? Certainly My phone number is 987-99-2134 Thank you, Ms. Salles We look forward to seeing you in Orlando next week Dialogue 1 Dialogue 2 I would like to order dinner What would you like to eat, Madam? I would like to order a filet mignon and boiled potatoes Certainly How would you like that? Rare, medium or well done? Well done, please Anything to drink, Madam? Yes A bottle of red rind, please And for dessert? Nothing for dessert, thank you Ok, Madam Room service will be charged to your amenities account Is that alright? That's fine It will be up shortly Enjoy your food, Madam Dialogue 3 I need to get a taxi Ok, sir Where to? Sorry I don't understand that What's your destination? I'm going to Wet and Wild Park I see What time do you want to leave the hotel? I want to leave as soon as possible Ok A taxi will be here in seconds, sir Thank you Chegamos ao fim desta lição Repita Até você se sentir seguro E com domínio total do vocabulário Até a próxima E com domínio total do vocabulário 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 E com domínio total do vocabulário